Boa tarde, presidente. Eu queria, sim, me posicionar a respeito desse PL, aqui apresentado pelo deputado Carlos Mink em 2015, um PL muito discutido nessa casa. Quero parabenizá-lo por trazer, nesse momento que é muito importante, esse momento político que nós estamos vivendo, porque esse projeto, além de fortalecer a perícia técnica, ele responde, de alguma forma, a esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo há muito tempo um processo onde tem policiais, sim, policiais brutos, policiais que matam inocentes em tudo quanto é lugar. Assim como tem deputados ruins, tem policiais ruins. Tem deputadas boas e tem policiais boas também. Então, dentro dessa casa, nós temos que parar com esse discurso de que os deputados de esquerda são contra os policiais. Não, somos a favor dos bons policiais. Inclusive porque todo mundo representa os policiais. Nós estamos aqui representando e representando muito bem mulheres e homens que estão na área da segurança. Agora tem deputados fascistas, de ideologias de direita, e que querem, porque querem, gritar dentro dessa casa, dentro desse parlamento e levar no grito. Mas no grito não vão levar, não vão levar, porque aqui tem representantes do povo. Representamos os policiais, os bons policiais, mas representamos também aquela parcela da população que está sendo morta nessas incursões, nessas incursões feitas pelos maus policiais, porque desses nós queremos fora da corporação. Porque o que está acontecendo é que o governo bota a mão na cabeça da milícia. Esses policiais que estão na milícia, esse nós queremos fora. Agora os policiais bons, nós vamos sim representá-los. Então, deputado Mink, esse seu PL, ele garante aos bons policiais a perícia técnica, o registro correto, as intervenções corretas. E é desses que nós estamos falando. Não daqueles que defendem, aqueles deputados aqui dentro, que têm ideologia sim, que é uma ideologia de direita defendida dentro dessa casa, diferente da nossa ideologia, que defende o mais pobre, que defende as mulheres, que defende os homens, que defende os negros, que defende os policiais. E que essa ideologia fascista, nós temos que enterrar nesse país. Nós temos que enterrar, temos que banir, porque, deputada Renata Souza, temos muito orgulho do seu mandato. Sabemos a quem você está defendendo. Com certeza não são os fascistas. Com certeza não são milicianos. Com certeza não são aqueles policiais que mataram Marielle Franco. Com certeza esses nós queremos sim, que exista uma lei e que culpabilize esses policiais. Então, parabéns, deputado Mink. Chega de hipocrisia dentro dessa casa. Temos que defender a população. Muito obrigada. Deputado Carlos Augusto.